O canal é patrocinado pela TGE Games, adquira vários produtos gamers no link abaixo na descrição. Eu vou entrar na caixinha da hunted porque eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar pelo menos uma kill ou vão morrer. Peguei uma... Ah não, 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 não. Por favor, não, não me digam que isso voltou a ser uma coisa, entendeu? Você entrar numa sarinha e colocar TripMiner pros seus inimigos não te amam. Ah, não, 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 não. Ah, The Cry is Free, né? O choro é livre, velho. Não, The Cry is Free chora de graça, mas ok. Tô bolado mesmo, velho. Odeio TripMiner, odeio Shock Charge, odeio Balsimberi, odeio aquele bagulha do Ghosts lá também que explode. Morreu. E eu morri agora. Cara, eu nunca vi tanto camper em um jogo só. Tipo, sério. Até agora, às vezes que eu morri foi tudo pra camper, eu morri três vezes. Então, três vezes assim, pelos meus cálculos, é 50% da partida. Tem seis jogadores lá, é assim, se minha matemática não tá falhando. Mas eu quero me vingar. Eu sou o cara vingativo. Eu vou entrar nessa casinha. Putão. Vou olhar aqui. Vou matar você. Vou destruir sua TripMine. Pronto. Agora eu vou ativar isso daqui, porque eu sei que provavelmente vai vir alguém putão ali. Falei, falei, velho. Ah, não. Ah, não. Assiste. Vou ativar o counter. Porque eles não vão saber que eu tô aqui. Ou vão. Merda. Quase. Quase. Quase tava dando tudo perfeitinho. Conforme o plano. Vamos seguir o plano, galera. Stick to the plan. Eu vou pegar uma double assist aqui, porque é sempre legal, né? Você não matar dois caras que tavam de frente, assim, falando, me mata, diners, me mata. Aí não, não deu, não rola. Vamos lá. Morri. Para, para de... Você vai vir por aqui? Você vai vir por aqui? Então morre. Eles estão terminando. Não. Help. Friendly Helps, vamos lá. Por que que votaram no mapa tão grande, assim, pra camper? Por que que não votaram em combine? Porque tinha combine, velho. Eu votei em combine. Eu juro que tinha combine na votação e não votaram em combine. Combine é irado, né, gente? Porra, mano. Ah, mano. Ah, mano. Essa está sendo... Ah, se não há partida, como eu falei, mais... Vem, vem, vem. Eu venho que nem o Batman. Eu venho correndo que nem o Batman, velho. Venho pulando, correndo, voando. Quem? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Morreu. Mais uma estatística pra mim. Tá, parece ali no obituário, cuzão. Eu não fui feito pra aguentar tanto camper, velho. Sério. Tipo, alguém, por favor, tira... Eu só queria aguentar, mano. Morrer pra coisa retardada. Caralho? Caralho, para, para. Parou, parou. Para de me dar kill. Para de me dar kill um pouquinho. Eu tô ficando nervoso aqui já. Caralho, velho. Peguei. Peguei o hater. Meu Deus. Vamos ativar aqui. Meu Deus. Aí sim. Aí sim. Ok. 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 Tô sentindo. Eu tô sentindo, gente. Essa pode ser a partida. Correu um pouquinho. Ou corre não. Morreu. Virou, virou estatística. Agora eu vou correr atrás de todo mundo ali. Eu tô... Ainda bem que não me pegou no bagulho. Cadê, cadê, cadê? Morreu. Cadê, cadê? Soltei o counter. Matei. Ahá! Você está morto, filha. Reaper, KIA. Bom, essa partida tá indo muito bem, gente. Eu vou entrar aqui embaixo. Eu juro, eu fiquei com medo agora. Porque, pelo que eu vi, o minimapa tava lotado. Tá, vamos vir por aqui. Que talvez possa dar melhor. Dá melhor? Não, talvez possa ser melhor. Isso, Daniels. Vamos lá, vamos lá. Tem alguém por aqui. Me dá esse hater. Boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, manos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, não vai ter kill o suficiente. Não! Não! Eu morri. Eu morri no 27. Não! Caralho! Caralho! Eu não acredito que eu morri no 27. Os 54 e 9 vão destruir todas as posições.